E olha, a Estação Antártica Comandante Ferraz vai receber 2 milhões de reais para pesquisas científicas. Vamos até São Paulo falar com Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, no total são 2 milhões de reais liberados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações para equipar 17 laboratórios de pesquisa científica da Estação Comandante Ferraz. É mais um passo importante para a recuperação da estação que está sendo reconstruída após o incêndio em 2012. A previsão é de que a nova estação seja inaugurada em janeiro de 2020. O programa antártico-brasileiro, o ProAntar, colocou o Brasil no seleto grupo de países que desenvolvem pesquisas relevantes no continente. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do planeta, minerais ainda desconhecidos e muitos micro-organismos, plantas e animais que podem ser fontes de produtos biotecnológicos no futuro. Também tem influência direta no clima do Brasil e do mundo. Em tempos de aquecimento global, né, Renata? É bom a gente saber direitinho o que está acontecendo para poder se prevenir aqui e também no mundo. Tá certo, Ricardo. Obrigada pelas suas informações direto de São Paulo.